Foi convidado para uma viagem E por certo é longa Eu preciso ir Eu já tenho a minha passagem Porém a bagagem vou deixar aqui O trem das doze está afitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o bar Pra isso resta um lugar Vai glorificando o teu Criador, meu irmão Aleluia Glória a Deus Que bom seria se a humanidade Se despreocupasse com o mundo aqui Reservasse logo a passagem Pra seguir viagem para o bom jardim O trem das doze está afitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar Oh, aleluia E quando eu fizer a minha despedida Para outra vida no eterno além Muita gente vai ficar chorando Quando eu fizer a minha despedida Para outra vida no eterno além Muita gente vai ficar chorando Mas eu vou cantando Mas eu vou cantando para Jerusalém O trem das doze está afitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar O trem das doze está afitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar Oh, aleluia Olha, né Música